Música Bem-vindos ao Metabolismo TV, fonte de informação sobre o metabolismo e a saúde. Por que surge um câncer? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo humano. Tenho muitas pessoas realmente me perguntando muito sobre o câncer. A verdade é que é uma doença realmente devastadora. E o mais triste é que quando alguém é diagnosticado com câncer, não te dão realmente nenhuma solução. As soluções que existem são queimar, que é radiação, cortar, que é cirurgia, ou envenenar, que é quimioterapia. Então, quero explicar um pouco mais do que eu sei, do que eu aprendi sobre por que o câncer se origina. Porque tudo tem que começar pela prevenção. Vou ao quadro um momentinho, prestem atenção. Tudo na vida pode ser prevenido se soubermos o que o causa. Então, quero compartilhar com vocês minha opinião pessoal, mas também respaldada por bastante ciência, sobre o que origina um câncer. Por que surge um câncer? Prestem atenção. A primeira coisa que sabemos é que o câncer sempre exige, de fato, um ambiente, existe um ambiente com realmente muito baixo oxigênio. Então, é com realmente muito baixo oxigênio. Isso é sabido. Desde que o doutor Otto Warburg, ganhador do prêmio Nobel em 1956, ganhou seu prêmio Nobel, porque descobriu que se o oxigênio das células saudáveis fosse reduzido em 35%, elas se tornariam cancerosas. Então, isso já se sabe. O câncer sempre depende de baixo oxigênio. Então, mas o que o causa no corpo? Bem, vou explicar minha opinião pessoal e detalhada, de forma clara e minuciosa, e o que faço para evitar que eu e meus entes queridos o tenhamos. O corpo é um organismo realmente perfeito. Perfeito do meu ponto de vista, não tem falhas, é um design espetacular, perfeito, e sempre o que está acontecendo com o corpo tem a ver com o que a pessoa está de fato fazendo, porque ninguém nasce com esse tipo de problemas. Agora, por que surge um câncer? Bem, o que eu vi na experiência é que todas as pessoas que têm câncer vão ter problemas com o seu sistema nervoso. Sistema nervoso. O sistema nervoso, vocês me viram falar no Metabolismo TV, que é composto entre passivo ou excitado, que é o que os médicos chamam de parasimpático e simpático. Agora, nós chamamos de passivo excitado. O que acontece? A grande maioria dos cânceres, e isso mesmo reflete a literatura clínica, os cânceres que são de tumor sempre vêm com a pessoa que tem um sistema nervoso excitado. Quais são as características do sistema nervoso do corpo quando ele se excita? Quando uma pessoa está sob estresse, o estresse causa uma reação no sistema nervoso. O estresse pode ser de um relacionamento tóxico, de um tóxico que foi ingerido, de um metal pesado como o mercúrio, das amálgamas. O estresse pode ser, inclusive, de uma coluna vertebral curvada, que bloqueia a comunicação do sistema nervoso pela espinha dorsal, pode ser de problemas dentários, ou seja, qualquer tipo de estresse tem o potencial, inclusive alimentos agressivos, todo esse tipo tem o potencial de ativar o sistema nervoso excitado. Quando o sistema nervoso excitado é ativado, uma das coisas que acontece, que está nos livros de fisiologia, onde explicam como o corpo funciona, é que o corpo, o fígado, para de desintoxicar. Sempre que o sistema nervoso está excitado, o fígado não desintoxica, logo o corpo não consegue se defender. Outra coisa é que aqui, ao lado do fígado, tem uma vesícula biliar que fabrica a bile. A bile é necessária para absorver as vitaminas solúveis em gordura, como a A, a E, a D. Tudo isso não pode ser absorvido se não houver bile, e a bile ajuda a absorver as proteínas e a gordura. Caso contrário, não podem ser usadas pelo corpo. Quando o sistema nervoso excitado é ativado, o fígado é bloqueado, a bile é bloqueada, e também já foi descoberto que o timo é afetado. O timo é um órgão, uma glândula que fica por aqui e controla o sistema imunológico. Outra glândula que é afetada é o baço, e o intestino também é muito afetado. Sabe-se que a maior parte do sistema imunológico reside no intestino. Para piorar, o sistema nervoso excitado afeta a tireoide, que é a glândula que controla a utilização de oxigênio de maneira significativa. Então, quando uma pessoa está passando por estresse, seja interno ou externo, que podem ser relações tóxicas, metais pesados, pode ser comendo alimentos agressivos, pode ser que está comendo carne vermelha, e a pessoa tem um sistema nervoso excitado, que não reage bem com a carne vermelha, ou seja, pode ter diferentes causas. Mas o câncer, câncer como tal, na minha experiência, sempre é causado por uma condição de estresse. Estresse de fora, estresse de dentro, estresse nutricional, estresse estrutural. Tudo isso é o que dispara o sistema nervoso excitado. Isso bloqueia a desintoxicação, bloqueia a absorção, bloqueia a digestão do corpo. O corpo se enfraquece, não pode se defender, e agora você tem uma condição de câncer. Por que eu sei? Porque vi muitas pessoas que quando as ajudamos no sistema natural slim a emagrecer, a controlar sua diabetes, de repente tem um tumor canceroso, e do tumor canceroso, começam a nos relatar que ele está diminuindo, e o médico nem sabe o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu, estamos acalmando a condição de estresse, ao tirar o estresse do corpo. O corpo pode fazer, começa a fazer o que tem que fazer, porque toda a cura estará ligada ao sistema nervoso passivo, ao sistema parasimpático. Esse é o que cura, esse é o que repara, esse é o que defende o corpo. Quando o sistema nervoso excitado está muito ativo, não há defesa. Então vem um câncer, e isso eu comento, porque a verdade sempre triunfa. é o que eu não quero falar, é o que é o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e o que eu vou fazer, não dá o que eu vou fazer. Obrigado.